A CIDADE NO BRASIL 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 E POR MANTER A TRADIÇÃO DA CIDADE UM EVENTO BACANA, FAMILIAR DO JETO QUE ACONTECER DAS A VEZ E O CIDADE NO BRASIL E O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ô gente, Edson e Júnior De manhã cedo Quer ver se você se lembra aí Puxa uma parte Tá com raiva de mim Será que foi tão ruim Só sei que a todo instante Eu te amei Se meu amor não valeu Não sei o que aconteceu Também não sei o que aconteceu Com essa dupla acabou, rapaz Eu era fã E sou fã ainda Desse menino Valeu, Maurício É um parceiro eterno Tá aí, prestigiando esse evento Aqui na Cidade Florestal Alex Freitas Prefeito de Contagem Ao lado do prefeito Grande prefeito Aqui da Cidade Florestal Bom, Alex Tá aí Um grande evento O senhor veio aqui conferir O sucesso Nesse último dia Ao lado do nosso prefeito Qual a impressão que você leva De Florestal Nessa tarde quente de domingo A melhor impressão possível O evento maravilhoso Semana passada Eu recebi o convite Pessoalmente Do prefeito Ottoni Vim aqui prestigiar Aqui do ladinho Cidade maravilhosa O evento maravilhoso E os meus votos De que a cidade Continue progredindo Numa gestão maravilhosa Sofrida Né Desses dois anos de crise aguda Mas com a dignidade Que o prefeito Tá tocando a cidade Um homem de bem Um homem correto E um povo maravilhoso De Florestal Então Tô aqui com muita alegria Com a minha família Atendendo o convite E a convocação do prefeito Mas disposto a voltar Todas as vezes Que ele me chamar Prefeito Tá aí Visita ilustre Né E recebendo apoio Dos prefeitos O Inácio Franco Teve aqui ontem também Né A festa cresceu demais E cada vez mais Florestal mostrando Como recebe bem Os visitantes E faz festa boa Para os moradores Também Né prefeito Claro Florestal Gourmet Já é uma tradição E eu quero agradecer Aqui o Alex A sua presença Ele ouviu muito bem O nosso convite O nosso chamamento Aqui por aqui Esteve também O prefeito de Garapé Carlos Alberto Veio nos honrar Com a presença O deputado estadual Inácio Franco E hoje o Alex Aqui com a família Com a esposa Com os filhos Eu estou com a minha esposa Com o meu filho É uma festa familiar Já estamos aqui Desde sexta-feira Numa festa brilhante E nós precisamos esperar Para os próximos anos Uma festa melhor ainda Do que esta E com o Alex Que possa estar aqui Com a gente novamente Né Deus que bebe E do sertão no praça Nunca briga Dá sentido E nem vale aceitar Nunca briga Um pesadelo Que não tem a liberdade Nunca me banhe a morar Para os filhos Não me saudar Agradecer a toda a equipe Do Florestal Gourmet Por ter disponibilizado Espaço Para a gente divulgar A associação dos semeadores Que é uma associação Muito bacana Gustavo O que você está achando Do evento? Está sendo muito bacana A gente teve a oportunidade De estar aqui No Se Florestal Gourmet 2019 Um evento muito legal Que a gente trabalha Com essa inclusão Cada dia estou trazendo Um participante comigo Do Semeando Bem Da associação Semeando Bem Para levar um pouquinho Para distribuir também Essas alegrias Que eles têm E vivenciar um pouco Desse evento Que está sendo tão bacana Aí tivemos um espaço aqui Para fazer a exposição Da associação Semeando Bem Através de fotos Bem explicativas Contando um pouco Da nossa caminhada E também De peças Da linha de vestuário A marca Semeadores Marca mantenedora Da associação Semeando Bem Nossa viagem É um prazer muito grande Estar aqui Novamente No domingo Do Florestal Gourmet Que graças a Deus Está sendo um sucesso E contar com pessoas Tão importantes Igual o Rodrigo Que além de vizinho É um grande amigo Que eu conquistei E é o projetista É um engenheiro responsável Por essa máquina maravilhosa Que é o Argo E quero que você fale Do carro Do evento E quais são E quais são as suas perspectivas Bom Para mim é Uma grande satisfação Estar aqui Em casa Na cidade Que a gente escolheu Para morar Um evento Um evento Tão bonito Tão bacana E ver o dia a dia nosso Aqui O Argo É um produto especial Feito com muito carinho Por toda a equipe nossa Lá da Fiat E o Argo Trek Chegou agora Esse ano Para Completar Completar a gama E o sucesso Desse produto Então é uma grande satisfação De estar aqui Em casa E florestar Um evento bacana desse Com o dia a dia Nosso Do trabalho Estamos aqui também Com o Igor Representando a PAVEP Que é o que vende Está aí Fazendo sucesso Nas vendas Fala para a gente Está vendendo bastante Primeiramente agradecer Em nome da Toda a prefeitura De Florestal A equipe Todos os envolvidos Também Ao evento Que é bacana demais E a gente trouxe Umas maquininhas Para o pessoal Vim conhecer melhor Muitas vezes Só ver na rua Na correria do dia a dia Não tem tempo A PAVEP gosta De estar onde o público está De estar sempre visível Para quem está Querendo conhecer um carro Está pensando em trocar Para vir conhecer Os projetos novos Ele mesmo já falou O carro é muito bacana Muito bacana A gente surpreendeu Contanto que esse projeto É inovador no mercado Hoje Não só ele Tem a Toro também Que já é o carro-chefe Da Fiat Hoje Educado com condições especiais A gente está sempre Buscando vendas Mas principalmente Buscando clientes E satisfação Eles mesmos Agradecimento A todos os envolvidos Obrigado Sucesso Nas vendas Tomara que venda bastante E que a gente continue Sendo parceiro Rodrigo Sucesso E desenvolva Bastante outros projetos Para nós Obrigado Tchau 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 Tchau